Olá, webespectadores da TV Itajibá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui mais uma vez para vocês conhecerem um pouquinho mais aqui da clínica odontológica Sorrir Melhor, onde você tem o seu sorriso da melhor maneira possível, que além de você estar com aquele sorriso por conta do bom atendimento que aqui tem, também o pessoal aqui, na pessoa aqui do Dr. Carlos, você pode ter aquela segurança de estar vindo numa clínica que segue todos os padrões de prevenção à Covid-19. Não é isso mesmo, Dr. Carlos? Isso, perfeitamente. A gente segue todas as recomendações da vigilância sanitária, sobre a segurança no atendimento, não só contra o coronavírus, como todo tipo de possível de infecção. Então a gente tem toda a segurança. Certo. E um grande diferencial para você que está nos acompanhando aí, que talvez seja a primeira vez que você esteja aqui na TV Itajibá, a TV que pega no seu celular, é o seguinte, que a clínica odontológica Sorrir Melhor tem um grande diferencial, que é a questão, igual eu já tinha mencionado para vocês, do atendimento. A pessoa vem aqui e na hora ela faz, o Dr. Carlos faz a avaliação, é isso? Como que é esse procedimento? Explica aí para a gente qual que é o passo a passo. Está perfeitamente. A pessoa chegando, não é necessário o agendamento prévio, né? É só a pessoa chegar, vai ter um dentista disponível para o atendimento, a gente faz toda a avaliação, o paciente concordando já inicia de imediato o tratamento. Olha só, gente, que maravilha. Ô, Dr., e no meu caso, que trabalha até às seis da tarde, porque tem algumas clínicas que funcionam até às seis horas. Como que eu poderia estar fazendo aí o meu tratamento odontológico aqui na Sorrir Melhor? O horário de atendimento nosso é até às sete horas, às dezenove horas. Então, da mesma forma, não é necessário o agendamento. Chegando antes das dezenove horas, a gente faz o atendimento. Certo. E a questão de quando é um caso cirúrgico, no caso as cirurgias são feitas aqui na clínica mesmo? Como que é? Sim, é tudo feito aqui na clínica mesmo. A gente está implementando um novo consultório ali, que é justamente para esse tipo de atendimento. Olha só, gente, clínica Sorrir Melhor é o melhor lugar para você estar vindo aqui para cuidar do seu sorriso. Você que está precisando aí fazer uma extração, às vezes até uma limpeza, ou até mesmo um implante, é isso mesmo, né, Dudão? Você trabalha com todos os tipos, né, com todas as áreas que envolvem essa parte odontológica, é isso mesmo? Sim, a gente atende todo, faz todo tipo de procedimento. Certo. A gente chegou aqui, não sai com problema. Ou seja, aqui na clínica Sorrir Melhor, se você está com algum problema com a sua saúde bucal, você pode vir aqui para você ficar em dia com a sua saúde bucal. Aos sábados também aqui funciona. De que horas é que horas, né, doutor? No sábado o atendimento é das oito às quatorze horas. Então tá certo, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. É isso aí, gente, não perca tempo, vem aqui na clínica Odontológica Sorrir Melhor, para você ser super bem atendido, como eu fui aqui pelo doutor Carlos, e já inicia o seu tratamento e deixa o seu sorriso ainda mais lindo do que já é. Diretamente aqui da clínica Odontológica Sorrir Melhor, Aline Cristina, para o programa Itas de Baixop. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho